enviou Jesus Cristo para dar uma nova vida e uma nova esperança para você e Jesus veio e falou para que aquele que construiu uma casa sobre a rocha essa rocha é Jesus Cristo para te dar uma segurança Jesus Cristo trouxe palavras de salvação, palavras de paz palavras que vão te levar a uma nova vida e Jesus disse que aquele que pratica suas palavras será como uma casa firmada na rocha firme e essa rocha firme vai trazer vida, uma vida segura para você mas aquele que não pratica as palavras do Senhor é como constrói a casa sobre a areia Jesus disse aquele que constrói a sua casa sobre a areia vem a tempestade vem os problemas destrói toda a casa mas aquele que constrói a sua casa praticando a palavra que ele disse essa pessoa terá uma casa segura pode vir tempestade, pode vir problemas que sempre permanecerá segura e um dos problemas que tem muitas pessoas hoje é falta de paz porque a sua casa está sendo construída sobre a areia é falta de paz porque não conhece a palavra de Deus e não pratica a palavra de Deus mas a palavra de Deus diz assim Jesus é o príncipe da paz se você quer ter paz creia em Cristo Jesus porque ele vai te trazer a paz se você quer ter paz se você quer ter paz chegue-se a Jesus e pratique a palavra que ele diz e a palavra que ele diz hoje para você é que ele é o caminho, a verdade e a vida para chegar até o Pai Jesus também disse que ele é o bom pastor E o bom pastor quer cuidar das suas ovelhas E como bom pastor, ele quer cuidar da sua vida e da vida da sua família Jesus também disse que ele é a luz do mundo Ele quer tirar toda a escuridão que cobre a sua vida Por isso que ele diz, eu sou a luz do mundo Jesus disse, eu sou o pão da vida E ele quer saciar toda a sua fome Fome de justiça Ele quer saciar essa fome de justiça da sua vida Jesus disse que ele é a fonte das águas vivas E todo aquele que beber dessa fonte da água Jorrará para a vida eterna Então hoje eu quero te fazer um convite Venha e se achegue a Jesus Cristo Entregue a sua vida totalmente a Jesus Cristo Jesus Cristo vai iluminar o seu caminho Jesus Cristo vai saciar a sua fome e a sua sede Jesus ele vai te levar para a vida eterna E esse convite que eu faço hoje Receba Jesus como salvador da sua vida E assim você estará se tornando filho de Deus Um Deus Todo-Poderoso E quando você está se tornando Jesus do ser Estarás para a vida de Deus Jesus diz assim Vinde a mim todos vocês Que estáis cansados e sobrecarregados Pai Jesus também diz Que todos todos que estejam Estão me cansados e trabalhados Venham até a mim que ousa lhe enviarei Jesus Cristo ele é o autor e consumador da nossa fé Ele quer te dar a vida eterna Basta você dizer sim para Jesus Cristo e a sua palavra Que Jesus Cristo é a palavra viva de Deus Todo-Poderoso para a sua vida Diga sim Jesus eu te recebo como meu Senhor Sim Jesus eu te recebo como meu Salvador Perdoa os meus pecados Viva de Deus e me recebo como meu Senhor E me recebo como seu Filho Em nome de Jesus Jesus Cristo Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida para você hoje Deus abençoe você Me que Deus te abençoe você Amém Amém Amém